Bom dia meus amados irmãos, a paz de Jesus, salve Maria, hoje 19 de outubro, quarta-feira da 29ª semana do tempo comum, o evangelho de hoje é de Lucas capítulo 12 versículos de 39 a 48, vigiai de Jesus, vigiai pois, no dia em que não esperais o vosso Senhor morar de vir, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa, vós também ficai preparados, porque o filho do homem vai chegar no dia em que menos o esperardes então Pedro disse, Senhor, tu conta essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrará agindo assim? Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando e começar a espancar os criados e as criadas e a comer e a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infieles. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, mais uma vez agradecidos ao Senhor por mais um dia em nossa vida, por mais uma possibilidade. Possibilidade de que o Senhor nos oferece para que possamos a cada dia ser melhor. Que hoje nós tenhamos um propósito, queridos e amados irmãos, de ser melhor do que ontem. Que hoje nós, queridos e amados irmãos, possamos praticar algo benéfico que nós não praticamos ontem. Que nós, queridos e amados irmãos, hoje possamos louvar e agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos permitiu. Por mais um dia que Ele nos dá a possibilidade do nosso crescimento. E hoje, queridos e amados irmãos, na liturgia, o Senhor nos fala de algo tão importante. O Senhor nos fala de algo que é de fundamental importância para a nossa caminhada. Ou seja, estarmos sempre preparados, estar sempre atentos, estarmos sempre alertos, estar sempre vigilantes. Para que, quando o Senhor chegar, nós possamos estar com o coração aberto, com muito amor para acolher o Senhor em nossas vidas. Hoje o Senhor nos fala, em parábola, mais uma vez, do ladrão que pode chegar e entrar em nossa casa. Mas esse ladrão só entra se nós não estivermos preparados e vigilantes. Ele só vai entrar, ou seja, se nós permitirmos. Isso é algo tão bonito que o Senhor nos fala. Jesus escolhe esse âmbito do diálogo, fala em parábola, avisando do ladrão que visita à noite nossa casa. E expressa que, se o dono da casa soubesse a hora que se daria sua vinda, não deixaria entrar. Ou seja, nós devemos estar sempre preparados, estar sempre vigilantes. De alguma maneira, a ruptura da confiança é como a experiência de sentir-se roubado na existência. Nos roubam as palavras, nos roubam os sentimentos, a vida, a dignidade. Mas tudo isso acontece, queridos e amados irmãos, se nós nos descuidarmos, se nós não estivermos sempre vigilantes. Ninguém sabe quando e por que razão isso se dará. Quando nós abrimos a fé, descobrimos que Deus confia em nós, em nossa liberdade, em nossa resposta livre e sincera, acompanhada pelo amor. Nesse dia, queridos e amados irmãos, peçamos ao Senhor a graça de estarmos à altura da confiança que Ele deposita em nós. Na certeza de que, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E o Senhor nos dá muitas coisas. O Senhor nos oferece tantas maravilhas. O Senhor nos oferece tantos benefícios. Por isso, queridos e amados irmãos, nós devemos também retribuirmos. Porque de graça nós recebemos e de graça nós também devemos doar. Porque muito nos foi dado. Então, nós também teremos que dar muitas coisas. Então, queridos e amados irmãos, que nós possamos ser sempre fiel a esse Senhor, que é sempre fiel a cada um de nós. Que Deus nos abençoe sempre e nos proteja hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.